Sr. Presidente, Srs. Vereadores, eu queria começar a minha intervenção dizendo que eu concordo com o final da intervenção do líder do prefeito Marcelo Barbieri na Câmara e também acho que o dia de hoje foi um dia especial e de que a área habitacional é sim uma marca positiva do governo do prefeito Marcelo Barbieri. E a gente tem que ter a capacidade de reconhecer as ações positivas do governo independente da posição política que a gente tem em relação a ele. Fico inclusive orgulhoso em poder de alguma forma me sentir responsável por essa política habitacional porque todos sabem da minha relação estreita com a área da habitação na cidade desde quando fui secretário da habitação. Então é evidente de que o dia de hoje era um dia onde o prefeito tinha que comemorar e receber aplausos. Seria inclusive um ato de ingratidão das pessoas se não entendesse o esforço que o prefeito vem fazendo na área habitacional. Porém, vereadora Luísa Brás, os acertos de uma administração não podem ser a justificativa para as ações que culminam com erros. Não dá para querer justificar o erro por conta de uma bela ação. E aí, se dependesse do líder do governo e do prefeito municipal, hoje essa casa iria votar um projeto que transformaria o imposto dessas pessoas que vão receber as casas no próximo mês mais caro do que a inflação do ano. Ou seja, quase 100% mais caro do que a inflação do ano. E aí, a justificativa de que essas casas têm desconto de 50% e de 20% por ser moradia popular, não resolve o problema. Porque é inadmissível a discussão do aumento de um imposto local, quando ele não está embasado em números concretos que comprovem a queda de receita do município, que justifique o aumento do imposto, principalmente o imposto territorial urbano. E essa não é a realidade da Prefeitura Municipal de Araraquara. O orçamento da Prefeitura Municipal de Araraquara foi apresentado nessa casa e tem uma previsão de um aumento de pelo menos 10% no ano que vem. Como é que você justifica aumentar o IPTU 6% acima da inflação se a previsão orçamentária do ano de 2014 é 10% superior à previsão orçamentária de 2013? Ou seja, o município de Araraquara vem num caminho de avanço, de crescimento, no que diz respeito à sua capacidade orçamentária. Quando você vem num avanço de crescimento orçamentário, é evidente que você não pode ter políticas tributárias que onerem mais ainda o seu cidadão. É o contrário. Você tem que adotar medidas que possam diminuir a carga tributária do seu cidadão. Isso é o que tem que fazer um governo que, de fato, tem compromisso com a área social. Usar o argumento de que o IPTU de Araraquara é mais baixo do que o IPTU das regiões é literalmente desconsiderar a importância e o papel de nossa cidade conseguir ter uma política diferenciada. Perguntaram para mim por que eu não defendo o aumento do IPTU. Porque ele não se justifica. Porque ele hoje foi apresentado para contribuir para que a Prefeitura busque resolver os problemas da dificuldade financeira que enfrenta. Então, aí vão falar, mas a dificuldade financeira é porque construiu a creche, é porque construiu isso, é porque fez aquilo. Pode ser verdade. Agora, se criou essa dificuldade, o governo tem que ter coragem de começar a cortar pela carne. Porque se você corta pela carne, você dá exemplo para a sociedade. Ao dar exemplo para a sociedade, você consegue justificar para a população a sua cota de sacrifício. Então, eu convido o líder do prefeito nessa casa. Convido o prefeito. Quer o apoio deste presidente? Terá. Corte para valer os cargos comissionados da reforma administrativa que foi prometida e que não foi cumprida. Corte para valer os celulares dos cargos comissionados que até hoje não foram cortados. Corte para valer uma boa parte do contrato de frota de aluguel de veículos que até hoje não fez. Corte para valer e bloqueia os telefones da prefeitura para ligação de celular. Corte para valer os contratos de locação de imóveis nessa cidade. Que aí você vai estar dando exemplo de que você pede para a população a sua cota de sacrifício, porque você está fazendo a sua também. Terá o apoio deste vereador. E tudo isso que este vereador está falando aqui, apresentou como proposta do seu partido na reforma administrativa, quando ainda era da parte da base do governo do prefeito. Então, nada do que eu estou dizendo aqui, eu não disse olhando no olho do prefeito e nos vereadores da base do governo. Essa foi a proposta que nós defendemos na reforma administrativa. Eu defendi cortar em 50% os cargos comissionados da prefeitura, porque de fato a prefeitura está com dificuldade. E o que a gente assiste? A cada tribuna impressa que sai, uma nova nomeação. Renovação de contrato de aluguel. Aí manda um projeto para essa casa, reajustando em 12% o IPTU, com a justificativa que o nosso IPTU está abaixo da média das outras cidades. E o pior, o projeto original, além disso, dava 100% de reajuste no valor venal dos imóveis, na planta genérica. Acabava com a isenção, pastor Raimundo, do imposto territorial predial para as igrejas médias e pequenas evangélicas, que não tem sede própria, que paga aluguel e garante a isenção para as igrejas grandes. Olha que contradição. Se a igreja tem tempo, é porque ela tem uma capacidade melhor de pagamento. Essa tem isenção de imposto. A que paga aluguel, porque não tem condições de comprar uma sede, não vai ter mais isenção de imposto. Esse era o projeto que a Câmara Municipal ia votar hoje. O presidente disse que não ia pôr na pauta. Mandaram outro, só reajustando o IPTU. E o presidente reafirmou. Não entra na pauta de hoje, porque nós queremos discutir isso com a sociedade. Sexta-feira, às 18 horas, a audiência pública na Câmara Municipal, para a gente debater esses itens com a sociedade. Podem me chamar de casuista? É um direito de quem quiser. Porque antes, quando era da base, o projeto entrava. Só que antes, quando era da base, ele também era discutido comigo. E eu tinha o direito de dar opinião, inclusive mudar muita coisa. E os vereadores sabem que eu mudava. Dessa vez, querem protocolar o projeto na secretaria e que o presidente coloque no outro dia na pauta, sem sequer ter o direito de fazer qualquer tipo de sugestão? Vai valer a prerrogativa do regimento interno da Câmara. Projeto polêmico, que não for dialogado com essa casa com o tempo, não entra na pauta de um dia para o outro. Querem me acusar de casuista? Me acusem. Mas estou com a consciência tranquila. Porque é o mesmo comportamento que eu tinha quando era presidente dessa casa e também era vereador da base. A diferença, debatia com o prefeito, debatia com os secretários. Para concluir, não quero fazer juízo de valor em relação ao depoimento do funcionário aqui. Acho que o vereador Boi tem o direito de pedir que seja entrevistada a população do bairro. Está correto. Agora, acho também que não podemos desconsiderar as denúncias apresentadas. Uma coisa não exclui a outra. As duas coisas têm que ser feitas. E se o funcionário for do jeito que o Boi está dizendo, acho que ele deve ser demitido a bem do serviço público. E se as denúncias que ele fez forem verdadeiras, tem que tomar providência com os mesmos e com os mesmos tomar a mesma atitude. Aí sim, nós vamos estar sendo corretos em todos os sentidos. Vereador Aluísio Brás, lembrando a todos, sexta-feira, às 18h, audiência pública aqui na Câmara Municipal. Boa noite. Obrigado. Boa noite.